Ok, vamos fazer uma gravação aqui do teste para Rampstar, vamos ver se fica 100%, menos o rádio, que parece que o rádio não está funcionando, então não vamos dar moral para o rádio. É, primeira coisa, ligar a bateria para One, bateria One, é, com direito, viu? Beleza, depois fazemos o teste, teste do painel, primeiro com direito para A e depois com esquerdo, primeiro com direito para A e depois com esquerdo para B, agora lá, aperta e segura. Beleza, depois você faz isso aqui, ó, para B. Ok, chega de teste, né? Agora vamos aqui para o lado esquerdo e vamos ligar a APU com direito para On. APU, On, desculpe, é o esquerdo, botão esquerdo. É, como vocês podem ver, vai ser um barulhão feio aí fora. A luzinha verde acendeu, que é o, RIDES, RIDES, depois olha aí no manual para ver o que que significa essa luz aqui, enquanto ela não acender, você não pode ligar os motores. É, funciona o seguinte, é, o nosso engine, é, engine click, ligar o motor direito primeiro, motor direito, rígido, então com o clique direito do mouse. Aí, ó, as informações aqui de temperatura e RPM vai subir, lá vai. Quando o RPM aqui, ó, ultrapassar 25%, você dá uma mexidinha na alavanca aqui, ó, no seu troto direito, só isso, ó, aí o motor pega. Só aguardar ali. Barulho, hein, vamos fechar esse corpi, o corpi aqui. Ok, o motor já está a 60%, beleza. Vamos ligar um negocinho do lado de cá. Nossa amiguinha aqui, ó. Vamos girar ele até, até ele chegar aqui em OFF, com o direito. Então você volta ele para a posição. Beleza, agora eu vou fazer outro teste. Outro teste. Outro teste. Um esquerdo. Ok. Agora vamos ligar as luzes aqui dos HUD e das telas. Dois click. Só esperar ele carregar aqui. O rádio nós não vamos usar, como eu falei. Ele está meio bugado, vamos dizer assim, né. Só tirar esse refletor aqui. Essa outra tela aqui. Ela é meio temosa mesmo, viu. Pronto, carregou. Bom, o motor direito está ok. Agora vamos ligar o motor esquerdo. Mesmo processo. Aqui foi o direito com o clique do mouse direito. Agora vamos com o esquerdo. Esquerdo. Clica esquerdo. Quando ele alcançar vinte, vinte e cinco por cento. Você dá uma mexidinha no troto esquerdo. Olha lá, ó. Vinte. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Beleza. Com o seu troto aí. Olha o comando do teclado, né. É só você ficar esperto aí. Só assim, ó. Beleza. Trava aí. Vai até sessenta por cento. O que é preciso é mais? Beleza. O que precisa é mais? Há uma diferença de temperatura De um dos motores Um está com 300 Outro 319 É, vamos ficar de olho nele Vamos aqui para o painel Direito É uma diferença bem grande 20 graus Vamos deixar ele por enquanto Vamos ligar o nosso radar e o nosso INS Vamos colocar o INS para GND quando estiver em terra Ou CV quando estiver em porta-aviões E o radar para o operator Vamos aqui para o lado esquerdo Vamos ligar o oxigênio Ainda tem uma diferença de 19 graus Vamos lá Amém. 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 Esse aqui é o... F... C... F... C... F... E vamos apertar esses dois botões ao mesmo tempo. Só que aqui o teclado é Y. Y e o nosso amiguinho aqui ao mesmo tempo. Amém. 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 É, só pegar outra listinha aqui, peraí pessoal. Ok, não tem nada. Ok, limpinho. Ok, a princípio está tudo aqui. Ok, a princípio está tudo aqui. Vamos lá fora. Beleza, né? Peraí. Só espera ele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, a partir de praticamente é isso. Só dar uma olhada aqui fora. Peraí, deixa eu pegar uma configuração de rádio aqui. Porque esse rádio aqui está bugado. Nevada, 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 Nevada. Está aqui. A frequência aqui é 257. Deixa eu ver se a frequência aqui está certa. Vamos lá. 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 A M. Se não me engano, o preset aqui é 8. Isso, vamos ver se o rádio funciona aqui. Uzi, 3, 1, request start. Ok, não está, então pera aí. É 257. É 950. A M. Uzi, 3, 1, request start. É, bom, vocês podem ver o rádio aqui onde está lá essas coisas, né? Só ver um negócio aqui. E aí... E aí... E aí, está faltando, está faltando Está faltando Está faltando Beleza É isso aí, pessoal Startup FA18 Certinho, bonitinho, limpinho Só o rádio aqui, como vocês viram, está bugado Mas isso é normal no DCS Toda vez que eles fazem uma atualização O rádio fica meio estranho É isso aí, tudo bonitinho Zerado Startup Durou quanto? Nossa Senhora, 20 minutos Mas que negócio, pessoal Estou ensinando, né? Ou melhor, estou orientando Para ensinar você tem que saber mais que os outros Como diz o outro O pouco que eu sei Estou ensinando É isso aí, pessoal Espero que tenha sido útil Vamos ver se pelo menos ele decola aqui Já que já deu 20 minutos Corre para a pista Espera aí Beleza Flap no automático Tudo bonitinho Tudo certinho Acelera mais ou menos 130 E ergo o nariz Bora lá Vamos lá Vai Poxa É isso aí É Tem que ver muita coisa ainda Tem muita luz vermelha no painel com o desvoto 22 minutos É isso aí, pessoal DCS World Startup Pelo menos conseguimos dar a partida Até o próximo vídeo Fui